E aí galera, beleza? Como é que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu tô aqui, mano, neste lugar aqui, no lugar fechado, pra treinar drift com o meu chevetão. Esse meu chevetão aqui, com o motorzão fuçado, mano, ó, na cor dourada, tá ligado? Aqui o carro é tão chave, mano, que tipo assim, que só agora que ele foi resolver tomar um banho. Eu tô tão feliz, porque ele tá cheirozinho por dentro. Vou mostrar pra vocês o motor que tem aqui. Ah, tem que puxar bem forte, porque o negócio é meio bruto, mas olha aqui. Esse aqui é meu chevet, ele tá com o motor, ele tá abrocado, né, motor abrocado não existe. E aqui temos um motor, ó, um motor AP 1.8 com kart forjado, pra não faltar óleo, o sistema de refrigeração, que já deu uns pepinos. E a gente foi arrumando, ó, tá pego, apertar esse banco direito aqui. Estava meio que vazando, né? Pau, subi pra cima, já pensou? Vocês estão vendo o motorzão, galera? O motorzão ficou bonito, né, mano? E hoje, véi, o negócio é o seguinte. Hoje... Fechou? Não fechou? Fechou. Meu Deus! Olha o que eu acabei de fazer, eu bati aqui sem querer, rapaziada. Eu acabei de trocar isso aqui. Pra quem acompanha aqui o canal, tá ligado que eu acabei de trocar aqui os farol do chevet, que tava um farol amarelinho, né? E a gente acabou colocando esses aqui, branco. Abre o capô pra nós aí, senhor Bruno. Abre aí, abre o capô. Aí, rapaziada, eu ferrei o negócio aqui, véi. Ô, cacete, véi, sou muito burro, mano. Tá, o negócio é o seguinte. Troquei aqui os farol, fiz aqui, ó. Motorzão. Vocês estão vendo o motorzão aqui? Coisa de louco, né? E agora, mano, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer aqui alguns treinos com o meu chevetinho. Porque, mano, a gente fez várias adaptações nele. A gente trocou, colocou um motor mais forte. A gente tá com os pneus reserva ali na caminhonete, ó. Se liga, vou mostrar os pneus reserva pra vocês verem. Ó, tá tudo aqui, mano. Ó, dá uma olhada. Os pneuzão aqui, ó. Tá tudo aqui, mano. Tô esperando aqui, ó. Vai botar pra fritar esses pneus aqui. Bom, o negócio é o seguinte. Já deixa o like nesse vídeo. Se inscreve aqui no canal. Vamos ver como que a gente vai se sair aqui, tá ligado? É, eu já treinei uma ou duas vezes. Então, essa aí vai ser a terceira, quarta vez que eu vou treinar. Já tô com um pouquinho de noção. Eu só tô com medo que antes eu vim aqui e tava bem molhado o asfalto. E hoje tá muito calor. Então, vai gastar mais pneu. E o carro, acho que vai grudar mais no chão. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos lá treinar. Vamos testar aqui. Vamos ver como que a gente vai se sair no Drift com o Chevetão hoje. Bora lá. Vamos ver como que a gente vai se sair no Drift com o Chevetão hoje. E aí, rapaziada. Agora que eu vou conseguir filmar. Vocês sabem a novela que foi. Fui colocar a gasolina no carro. Tive que trocar o pneu. Porque furou. Olha a minha mão. E bom. Dá aquela voltinha aqui pra esquentar esses pneus, velho. Pro camarim o pneu, tá ligado? E aí, ó. Dá uma esquentada antes, né, de tudo. Senão o pneu não vai direitinho. E agora que não é esquentada, nós vai ficar. É, moleque. O cheiozinho ele tá vindo com a caminhonete. Mano, vocês acham que eu tô indo como, rapaziada? Acho que eu tô indo bem, mano. Acho que eu tô indo até que legal, viu? Bom. Eu acho que não é certo aqui. Vamos que vamos, hein? Ó. Vai, Chevetera. Vai, Chevetera. Que tu é zica, carrinho. Tu é zica, irmão. Vamos que vamos. Alas do juninho, dá um freio. Alas do juninho, dá um freio. Ufa, viado. Ufa, quase que eu meti o pé no freio. Quase que eu errei. Acho que agora vai, me deu dar esquentada. Ufa, louco. Ufa, louco, ó. Errei tudo aqui, ó. Fazer a curvinha aqui. Aqui vamos. Vai ter que dar uma desalinhada já. Deu uma desalinhadinha aí por causa da brincadeira. Mas vamos acertar a curvinha ali agora, hein, rapaziada. Aqui vamos, Chevetão. Aqui vamos, aqui, ó. Ih, louco, ó. Chegou a dar uma estoura, hein? Parece até que é comandinho, ó. Esquece, hein? Fazer o seguinte, mano. Vou tirar ali, ó. Vou tirar ali o pneu que tá jogado ali atrás. O pneu ali atrás. Vamos tirar ele. Minha mão. Isso é quase um 350Z. Quase um Nissan S15. Uau! Tem gasolina aqui pra poder lavar a minha mão? Pra vocês verem os pontos que chegamos. Lavar a mão com gasolina. Ai, ai, ai. Ó. O negócio é o seguinte. Agora vai acertar esse negócio, hein? Eu vou mandar uma ali, ó. Vou mandar uma de direitinha. Só pra dar uma aquecida naquele outro lado do pneu ali. Estamos saindo até que mais ou menos, viu? Mas será que de direitinha, né? Vai. Vou vendo de direitinha, rapaziada. Vou vendo de direitinha aqui. Esse banco aqui, ele derruba, mano. Vamos lá. Vamos do lado aqui. Nós estamos conseguindo mesmo. Eu tô musquita na minha boca. Eu tenho que trocar um banco. Pra mim não cair pro lado do passageiro aqui, tá ligado? Aí nós vamos conseguir fazer pra direita e pra esquerda normal. Por enquanto tem que ser só pra esse lado por conta disso. Tá pagando, velho. Eu acho que não, hein? Vamos ver o que aconteceu. Você é louco, cachoeira. O que aconteceu aqui? Parece que tá intacto, hein? O que aconteceu nada não, hein? Será que aconteceu alguma coisa? O que será que foi esse barulho? Ó, eu não tô sentindo o cheiro de queimado. Não tô sentindo o cheiro de... Não tô vendo fumaça. Sei lá. Estranho. Não sei se acendeu alguma coisa ali. Vamos dar uma olhada. Vamos ver de novo. O tranco do carro tava falhando, né, mano? Começou a falhar. O que será que é, mano? O que será que aconteceu aqui, rapaziada? Ó, vou tentar dar um tranco. Aí. Vai ser o que Deus quiser. Rapaziada. Qualquer coisa, já deixa aqui pro... É, rapaziada. Estragou alguma coisa, mano. Estragou alguma coisa. Mas não tá cheiro de queimado, tá cheiro de explodido, nada. Muito estranho, viu? Agora sentiu o cheiro de queimado. Meu Deus. O que será que aconteceu aí, mano? Essa luz ficou acesa, rapaziada, ó. Não tava acesa essa luz aqui. Vamos fazer o seguinte, mano. Vou levar ali no tiozinho ali. Que eu vou ter que deixar o carro por aqui, hein, mano? Vou ter que deixar o carro por aqui, tio. Vai ter jeito. Tá ligado? Vai ter jeito. O carrinho vai ter que ficar por aqui, mano. Cuidado, muito cuidado com as galinhas ali do tiozinho. Ai, ai. Esse chevette é uma lenda. Isso aqui já deu mil, hein, tio. Isso aqui já deu, já deu faio, hein. Ó, mas é o seguinte. Você tá saindo por aqui, né? Primeiro driftão. Vocês viram? Saiu driftão. Pelo menos isso. Arriba, chevette. Ó, rapaziada. Tô suando a minha mão. Eu vou ligar aqui pro Juninho, mano. Será que vai me atender? Mano, eu tô suando. Olha isso. Rapaziada do céu. Ainda tem um efeito ali da sol. Primeiro treino, hein. Tá pego. O carro tá quente, hein, mano. Será que foi isso também, mano? Muito calor aqui. Onde que eu tô? Mano. Ê? Calor, hein. Tá pego. Tô tentando ligar pro Juninho aqui, mas ele não tá atendendo. Eu acho que ele deve tá trabalhando, tá ligado? E eu achei aqui, mano, no manual do chevette online, ó. Ó, aqui essa luz aqui que apitou ali. Vocês tão conseguindo ver aí na câmera? Tá vendo aí, Bruno? Tá. Significa aqui luz indicadora de falha do sistema de freio. Mano, muito estranho porque, ó, o freio, tá ligado? Funcionando. Não sei o que pode ser. Bom, vou fazer o seguinte. Vou voltar lá pra casa, né? E vou dar um jeito de buscar o carro aqui pra gente pegar e levar em alguma oficina pra dar um talento. Vamos ver. O que a gente vai aprontar aqui? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam da saga de hoje. Tem até uma buzininha aqui que funciona pra caramba, top demais. E a luzinha tá ali acesa, mano. Vou ter que desligar a bateria, senão o carro vai acabar descarregando e aí vai dar outro problema ainda, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos lá em casa, vamos pegar e pedir ajuda pra alguém que entende do assunto. E vamos sair nesse vídeo por aqui. Mais uma vez o chevette estragou aqui em vídeo. Ele sempre consegue, ele tem essa meta e ele tá sempre cumprindo essa meta aí também, né? Bom, vamos sair nesse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima quebrada do chevette. É nóis, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho